Anunciamos agora o painel de número 4, Medicina baseada em Evidências. Passamos a apresentar a mesa. Como presidente da mesa, a doutora Suzete Baganholo, Procuradora da República. Como painelista, doutor Fernando Wolf, médico gastroenterologista, doutor em Ciências Médicas pela URGS, pós-doutor em Epidemiologia pela URGS e Avaliação de Tecnologias em Saúde, Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ICNPQ, membro da Câmara Técnica de Medicina baseada em Evidências da Unimed Rio Grande do Sul, professor de Programação de Pós-Graduação em Gastroenterologia e Hepatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos como debatedores, doutor Marco Túlio de Rose, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre em Direito, especialista em Direito do Estado, também pela Universidade Federal. Como debatedor ainda, doutor José Alencar Franco, graduado em Medicina pela Universidade Federal deste Estado, residência médica em oftalmologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e diretor do Departamento Médico-Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, presidente da mesa, doutora Suzete Braganiolo. Bom dia a todos. É um prazer estar neste evento. Agradeço o convite ao doutor Donizete. E, de imediato, eu passo a palavra ao doutor Fernando, que dispõe de meia hora para a exposição. E, posteriormente, os debatedores terão dez minutos cada. Então, doutor Fernando. Então, a ideia do convite hoje foi expor um pouco o respeito da medicina baseada em evidências. O que é, para que serve, de onde vem, um pouquinho das origens, e como que isso é aplicado no dia a dia da medicina atualmente. A ideia, então, é falar um pouquinho sobre o que é medicina baseada em evidências, um pouquinho sobre o que são as evidências científicas que embasam, portanto, a medicina baseada em evidência. Alguma ideia do, então, falado na área médica, do ensaio clínico randomizado, ou seja, o que é esse ensaio clínico randomizado, por que ele é a melhor evidência. Como que a medicina baseada em evidência é aplicada, e de onde vem, onde é que a gente pode buscar essa medicina baseada em evidência na tomada de decisões. e algumas mensagens finais. Para dar uma ideia, toda essa questão da medicina moderna começou, talvez, em meados dos anos 1800, com o abandono de rituais terapêuticos, que começou a ser considerado como a medicina moderna. Isso aí foi sendo implementado e foi desenvolvido, especialmente a partir ali do final da Segunda Guerra Mundial, onde surgiram algumas importantes medicações que são usadas até hoje. Nessa mesma época, associações importantes entre fatores de risco e doença, como é o caso do câncer de pulmão e o cigarro, a cirurgia cardíaca foi desenvolvida, e a partir dali, a quantidade de novas tecnologias e de medicações à disposição da medicina e produzidas em escala industrial, passou a aumentar exponencialmente. E o que aconteceu a partir dali é que, enquanto antes a gente tinha um arsenal de meia dúzia, de dez medicações para escolher, atualmente a gente sabe se a gente abrir um compêndio de fármacos disponíveis no nosso mercado, por exemplo, a gente tem milhares. E como saber, então, o que é bom e o que não é, o que vai ser útil para o paciente e o que não. O médico ou o profissional da saúde, não necessariamente médico, ele obtém o seu conhecimento teórico e prático, basicamente de estudos científicos que são desenvolvidos e que são a base do conhecimento. Mas isso deve ser a principal fonte de onde os médicos tiram a sua informação. Mas a gente sabe que há convicções do paciente, questões culturais do paciente, imprensa. A gente, por exemplo, uma das principais matérias do Fantástico sempre é alguma coisa de saúde. Isso aí invariavelmente influencia tanto os pacientes, como influencia o médico também que está, eventualmente, não acessando tanto quanto deveria os estudos científicos e às vezes as notícias chegam por vias diferentes. A indústria farmacêutica, necessariamente, e de produtos médicos, tem um papel tanto no desenvolvimento de tudo que a gente usa hoje em dia, praticamente é desenvolvido pela indústria farmacêutica, eles têm um mérito nisso aí, e fazem o seu papel comercial de fazer propaganda daquilo. Essa propaganda chega no médico, chega no paciente, chega na imprensa e no público que não está diretamente envolvido. O profissional da saúde tem que tentar reunir tudo isso aí, deveria especialmente se basear nos estudos científicos para filtrar e decidir qual nova tecnologia que ele vai adotar. O que daquilo tudo que apareceu de novo vai realmente ser usado. O que as tecnologias novas têm em comum é aumento de custo. É muito raro uma tecnologia nova economizar. Isso é com qualquer área, o novo computador é mais caro, o novo iPhone é mais caro do que o velho, e assim as coisas vão indo. Quanto que aquilo beneficia o paciente ou o usuário, isso é outra questão. A gente tem que ver se beneficia e quanto beneficia. Geralmente esse benefício não é proporcional ao custo. Isso é assim. Agora o exemplo mais recente, o iPhone 6 deve ser um pouco melhor que o iPhone 5, mas certamente do não existir iPhone para o primeiro iPhone, o pulo foi muito maior. E agora as diferenças, o custo aumenta bastante, e o benefício não é tão grande assim. Isso acontece com a maioria das medicações e produtos novos em saúde. Maioria. É só a gente imaginar que, digamos, que a gente tivesse uma doença que tem 50% de cura espontânea. Surge a primeira medicação, isso vai para 80% de cura. Isso aqui é muito fácil de ver, esse aumento aqui. Daqui para cá, a segunda medicação vai ter mais trabalho para se mostrar eficaz. E a partir daqui, quando a gente já tem uma doença que já está sendo curada 95% das vezes, e surge uma nova medicação, vai ser difícil de notar a diferença dessa aqui, dessa medicação que fez subir de 80% para 95% para 98%. Então o espaço que as novas tecnologias têm para causar benefício, muitas vezes é pequeno. E por isso que apesar de ter um custo grande, o quanto que elas vão ajudar o paciente a melhorar essa dor de cabeça mais rápido, a fazer sua azia ir embora, ou é para evitar um infarto, o infarto já está sendo evitado em uma grande parte das pessoas. A nova medicação vai evitar um pouquinho mais de infarto. Mas são poucas as novas tecnologias que vão fazer uma diferença tão radical. Isso a gente tem que ter em mente, porque isso é o dia a dia da prática médica com poucas exceções. David Sackett é um epidemiologista canadense, e que na década de 80, ele coordenava todo um setor na universidade de... Agora me fugiu o nome. Na universidade de McMaster, no Canadá. E ele... E a questão que ele não entendia nos rounds e nas discussões que ele coordenava, era como que os médicos não se entendiam. Como é que tinha tantas opiniões variadas sobre um assunto que devia ter alguma questão... Alguma devia ser a resposta certa. Mas como é que tinha tantas opiniões diferentes. Então ele publicou dois artigos na revista da Associação Médica Canadense, onde ele perguntava assim, a discordância clínica, quanto que ela ocorre e por quê. E a seguir, como evitar essas discordâncias, e aprender dos erros que essas discordâncias podiam acontecer. E o Dr. Sackett foi o que a gente considera o pai da medicina baseada em evidências. E ele, então, com essa frase aqui, que está reproduzida nessa publicação de 95, mas que é da década de 80, ele conclui isso dizendo assim, que o jeito da gente resolver essas discordâncias que aconteciam no dia a dia dos rounds que ele coordenava, era de que os médicos deveriam, tanto quando serviam a um determinado paciente, como quando atuavam em relação a populações, deveriam sempre basear suas decisões e ações nas melhores evidências possíveis. E a partir dessa definição, começou a se desenvolver o que a gente conhece hoje como medicina baseada em evidências. Então, assim, isso é medicina baseada em evidências. Agora, a principal coisa, então, nesse conceito é de que evidências nós estamos falando. Se é medicina baseada em evidências, o cerne disso e tudo é as próprias evidências. O que são essas evidências? Então, a gente considera, nós consideramos evidências científicas aquelas que priorizam, em primeiro lugar, desfechos, as pesquisas em seres humanos com desfechos clínicos significativos. Eu vou explicar melhor o que é isso daqui a pouco. Valorizam o rigor metodológico, ou seja, o delinhamento de pesquisa que levou àquela conclusão. E, especialmente, estimam o impacto daquelas condutas clínicas. Significância clínica direta quer dizer o quê? A gente não quer saber necessariamente assim, ah, porque melhorou o colesterol, porque baixou a glicose, porque o potássio não sei o quê, ou porque o raio-x mostrou uma consolidação melhor, uma fusão melhor da vértebra tal. Nós queremos saber se a pessoa morreu menos, se a pessoa tem menos dor, se a pessoa conseguiu ter alta mais cedo do hospital e retornar ao trabalho, se a qualidade de vida, numa escala objetiva, foi melhor com o tratamento A do que o tratamento B. Isso no lugar de simplesmente melhorar o colesterol. Não adianta melhorar o colesterol se a pessoa morre igual, no mesmo tempo que a outra que não melhorou o colesterol. Então, a gente precisa ter um desfecho que a gente considera um desfecho duro. Um desfecho que realmente altere a vida das pessoas. Isso que a medicina baseada em evidência precisa para embasar uma decisão. A questão da estrutura, do rigor metodológico, ela surge a partir do momento que se vê que existem estudos clínicos capazes de dar evidências mais difíceis de serem contestadas do que outras. Serem contestadas por quê? Porque a gente sabe que uma pesquisa pode mostrar um resultado e esses resultados, uns anos depois, se mostrar errado. Então, a gente sabe que tem delineamentos de pesquisa, tem tipos de estudos científicos que têm menos chance de, uns anos depois, se mostrar equivocados. Então, a gente, na medicina baseada em evidência, a gente tem uma escala de estudos, de tipos de estudo clínico, passando por diversos modelos de estudo até chegar no que a gente considera o melhor tipo de estudo, que é o ensaio clínico randomizado. Que eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que é esse ensaio clínico randomizado. E a terceira coisa é tentar estimar o impacto. Ou seja, não é dizer, ah, o tratamento A é melhor que o tratamento B. Eu quero saber quanto que ele é melhor que o tratamento B. Então, eu quero poder dizer que as pessoas que fizeram, foram tratadas com a medicação X, tem uma probabilidade de sobreviver tantas vezes maior do que as que foram tratadas com Y. Eu quero poder dizer que se eu usar o medicamento A em vez do B, eu a cada cinco pessoas que eu vou tratar com A e não com B, eu vou salvar uma. Ou eu quero poder dizer assim, não, na escala de qualidade de vida tal, o paciente mostrou que ele estava vivendo melhor um ano depois de ter feito a cirurgia com a técnica A do que com a técnica B. E não simplesmente assim, ah, não, o resultado foi ótimo. Ótimo? Quanto? Como? Como é que foi medido esse resultado ótimo? Isso faz parte da medicina baseada em evidência. Então, o Sacket evolui nesse pensamento e diz assim, que a medicina baseada em evidência, então, é uso consciente, então, sabe o que está fazendo, explícito. Explícito porque ele pode ser mostrado. Não é assim, eu acho que na minha experiência é isso ou é aquilo. Não, explícito porque não, eu quero usar esse remédio porque tal estudo mostrou que os pacientes tratados com esse remédio vão melhor que os tratados com aquele outro remédio. Porque os pacientes operados com essa técnica morreram menos, tiveram alta mais fácil do hospital, do que os que foram operados com outra técnica. Explícito porque isso é reprodutível. Então, os pacientes que foram tratados com aquela técnica no outro lado do mundo, se forem tratados com essa técnica aqui em Porto Alegre, vão ter o mesmo resultado. Então, é reprodutível. Aquilo pode ser repetido em vários lugares. Então, não quer dizer que funcionou lá, que não vai funcionar aqui. Não, se foi feita a mesma coisa lá, vai funcionar aqui também. E judicioso porque o bom senso é indispensável. A gente tem que pensar no que está fazendo e não simplesmente pegar o manual e começar a usar. Então, uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência disponível para a tomada de decisões sobre o cuidado clínico. Melhor evidência porque a gente não vive só de ensaio clínico. Tem coisas que não deu tempo de fazer ensaio clínico, que não é ético fazer o ensaio clínico, porque a gente precisa se basear no que está disponível naquele momento, na melhor evidência disponível para tomar a decisão. Então, as evidências que eu digo, elas saem da pesquisa clínica. E a pesquisa clínica é baseada em delinhamentos de pesquisa. Esses delinhamentos são motivos de cursos, de semestres inteiros, de aulas da faculdade na pós-graduação. Mas, sumariamente, assim, eles se dividem em estudos básicos, que são os estudos em vitro, em laboratório, experimentos em animais quando necessário, passando por estudos observacionais, onde simplesmente se detecta, pessoas que fumam mais morrem mais do que pessoas que fumam menos. Pessoas que tomam acima de X quantidade de álcool têm um risco maior de doença hepática do que os que não bebem. Ou que pessoas que precisaram usar determinada medicação foram melhor, mas sem a intervenção direta do pesquisador ou do médico. E, num momento mais avançado da pesquisa, a gente chega num ensaio clínico randomizado, que tem o melhor nível de evidência, e que esse, sim, deveria ser a base para a gente adotar ou não uma conduta clínica. O que é um ensaio clínico randomizado, resumidamente? Se pega uma amostra de indivíduos que são portadores de uma doença ou portadores de uma condição que a gente gostaria de evitar, randomiza, sorteia para aqueles pacientes, porque a gente não sabe o que é melhor, a intervenção ou a não intervenção. Então, a gente está eticamente habilitado a poder fazer esse sorteio. Pega a amostra, randomiza, para a intervenção ou para o grupo controle. E avalia, depois de um determinado tempo, que seja compatível com o quadro clínico que está se avaliando, quem curou a doença ou quem desenvolveu aquele desfecho e quem não. Um exemplo bem atual, esse estudo aqui pegou cerca de 400 pacientes que tinham hepatite C, sorteou para usar uma combinação de interferon peguilado, ribavirina e cimeprevir, e outro para usar interferon peguilado e ribavirina. Esse sorteio foi dois para um, então, cada três pacientes sorteados, dois iam para o grupo e um para o outro, tratava por 12 semanas, acompanhava por mais 12 semanas, e via quem curou e quem não curou. E daí, se via o percentual de resposta em cada um dos grupos. E é sempre nesses estudos que tem um cálculo estatístico, que é o P, que a gente fala, o intervalo de confiança e tal, que vai nos dizer qual a probabilidade dessa diferença aqui ser simplesmente devido ao acaso. O acaso existe. Então, pode ser que simplesmente as pessoas tenham caído para um grupo e não para outro grupo, simplesmente por acaso, e não porque realmente existia uma diferença. E esse cálculo estatístico nos dá uma ideia assim, bom, essa probabilidade dessa diferença ser devido ao acaso é menor do que 1%, menor do que 1 para mil, e então a gente pode confiar no resultado dentro de um mínimo intervalo de incerteza que faz parte da vida, especialmente na área biológica. E por que a gente diz que o ensaio clínico é o melhor delineamento? Por três premissas básicas. Porque ele tem uma intervenção que é a única coisa que diferencia um grupo do outro grupo. Então, um grupo vai receber a intervenção e o outro não. Mas, basicamente, as pessoas que iniciaram aquele estudo são iguais, são a mesma população, a única coisa que vai diferenciar elas é aquela intervenção que está sendo testada. Comparado, porque eu não vou pegar simplesmente uma amostra de 50 pessoas, vou dar um remédio e vou dizer quantas melhoraram. Eu vou pegar 50, vou dar, 50 não vou dar, e vou poder ver. Porque algumas que receberam o placebo ou o tratamento padrão vão se curar igual, vão melhorar igual. Então, eu preciso saber a diferença. Não basta eu saber simplesmente que o tratamento A fez bem. Eu preciso saber o quanto ele foi melhor ou pior, ou pior do que o tratamento B, para poder chegar à conclusão. Então, a intervenção, é só para dar um exemplo de por que só a observação nem sempre chega. No início, no final da década de 90, o uso de terapia de reposição hormonal em mulheres menopáusicas era bastante comum, especialmente para o tratamento de sintomas perimenocapáusicos, assim como ainda é hoje para tratamento desses sintomas. e começou a se pensar que será que esse tratamento previne o risco cardiovascular, risco de infarto, risco de isquemia cerebral e outros eventos cardiovasculares. E por que se pensou isso? Bom, porque se via que as mulheres até os 50 anos tinham um risco cardiovascular muito parecido com os dos homens, quando chegava a partir dos 50 anos, esse risco, essa incidência de eventos ficava muito parelha. Raciocínio lógico, bom, então, o que acontece nessa faixa etária que tem a menopausa, muda os hormônios, consequentemente, os hormônios é que devem ter a ver com essa mudança de risco cardiovascular. Muito bem. Então, baseado em estudos observacionais, nessa fisiopatologia que eu expliquei em alguns estudos observacionais, se começou a ver que as mulheres que estavam usando terapia de reposição para tratamento de sintomas calorões, fogachos e coisas assim, estavam tendo uma mortalidade cardiovascular melhor. Os estudos mostravam que a mortalidade era 35%, 80% menor, bastante variável. Só que, uns anos depois, um ensaio clínico randomizado mostrou que não era bem assim. A mortalidade parecia muito semelhante entre os grupos. Aqui é a incidência de eventos e aqui os anos. E ela parecia realmente muito semelhante à mortalidade entre os grupos quando realmente se sorteou. Daí começou a se imaginar, bom, será que as mulheres que estavam usando hormônio eram as mesmas que não estavam usando hormônio? Então, talvez as que usaram hormônio tinham benefício? Não porque usaram hormônio, mas simplesmente porque eram as mais saudáveis, então elas estavam em condições de usar hormônio, se preocupavam com isso e por isso morreram menos. E para surpresa de toda a comunidade civil, num ensaio clínico publicado na Revista Associação Americana de 2002, com 16 mil mulheres estudadas, que mulheres na faixa dos 50, quase 80 anos, que na verdade em 5 anos a mortalidade aumentava em quase 30%. Então vocês veem assim que nem sempre dados de estudos observacionais ou que a lógica parece perfeita se comprovam quando a gente vai para um ensaio clínico randomizado, sai a campo, faz o estudo e realmente faz uma comparação direta. Então assim, o fato de a gente saber um fator de risco, saber é diferente da gente ter uma intervenção capaz de modificar o fator de risco. Isso é mais diferente ainda do que provar que aquela intervenção previne o fator de risco. Então assim, eu sei que hipertensão causa doença cardíaca, eu tenho remédio que baixa a pressão, mas não quer dizer que aquele remédio que baixa a pressão necessariamente vai prevenir a doença. Eu tenho que provar que aquele remédio específico que eu estou usando é capaz de fazer esse ciclo. Porque os eventos biológicos não têm essa lógica tão perfeita quanto a gente gostaria. Por que o estudo tem que ser comparado? Eu já comentei um pouco isso e vou tentar ser sucinto aqui. Imaginem que inventaram um material capaz de prevenir deslocamento de trombos, de coágulos, durante procedimentos vasculares e que poderiam levar então a esquemia cerebral e outros eventos. E o que se imaginava desse material? Aqui é um vaso, a carótida, na verdade, e quando se mexe no vaso a gente mobiliza a placa de gordura que está no vaso e aquilo ali pode causar o deslocamento de êmbolos. Então os pesquisadores inventaram bom, vamos botar um balão vamos fechar as artérias que estão em volta para não deixar aqueles coágulos se mexerem. Com isso a gente pode tratar o vaso não deixa os coágulos se mexerem pega todo o material que se desloca ali e evita o evento. Ótimo, ótima ideia. E eles mostravam como conseguiam tirar isso aqui é um filtro como realmente saia coisas daqueles balões que estavam como esses balões conseguiam prevenir realmente que esse material se deslocasse. Muito bem. Indo para a literatura o que existia de concreto sobre esse material? Existiam séries de casos que a gente diz assim um pesquisador pega eu tratei cinco pacientes com esse material e tive um ótimo resultado. Eu tratei sete pacientes na clínica tal e tive um ótimo resultado. E não tinha nenhum estudo diretamente comparado olhando nas principais publicações que tem na literatura. E a conclusão daqueles relatos de casos era que era ótimo o material. Então assim fisiologia imaginação mecanismos de ação raciocínio lógico tudo favorecia. Mas quando a gente ia ver na verdade esse tipo de balão aumentava o número de eventos tromboibólicos quando se botou na prática. Por quê? Porque tinha na verdade em vez de mexer numa artéria só que era a artéria que estava sendo tratada tinha que mexer em duas outras. Na verdade não tinha nada a ver com a história. Só que a pessoa também é doente naquelas outras artérias um pouquinho. Então quando se mexia numa em vez de se mexer só nessa a gente tinha que mexer em duas outras. Então em vez de mexer em trombos em placas dessa aqui a gente acabava lidando com outras placas. E na verdade aquilo causava ruptura de outras placas e aumento da quantidade de eventos isquêmicos. apesar de toda lógica de toda tecnologia dos maravilhosos descrições que existia quanto aquele novo procedimento que parecia muito promissor. Então todas essas premissas biológicas e de mecanismos de ação e tal elas servem única e exclusivamente para gerar uma hipótese. Eu tenho uma ideia ótima essa ideia pode ser boa só que para provar que ela é boa isso precisa de um ensaio clínico randomizado. é o único jeito seguro ou mais seguro possível de mostrar se uma intervenção em saúde funciona ou não funciona. E finalmente a randomização. A randomização é o sorteio aleatório de pessoas para um tratamento ou para outro. O pesquisador por natureza ele é otimista ele acha que aquilo que ele está pesquisando vai funcionar. E se cabe a ele simplesmente escolher quem ele vai tratar e quem ele não vai tratar existe uma chance dele dar o tratamento para a pessoa que ele acha que mais precisa ou dele selecionar os pacientes mais graves para um braço ou para o outro. Então nesse caso aqui onda de choque versus cirurgia para tratamento de uma patologia de uma doença do ombro. 79 pacientes 29 operados 50 não operados se acompanhou para ver depois de dois anos como é que era a dor. E se viu que as ondas de choque eram melhores para a dor baseado naquele estudo ali. Só que o que acontece? Por que a onda de choque foi melhor? Será que ela foi melhor porque ela realmente é melhor do que a cirurgia? Ou será que os pacientes que foram tratados com onda de choque eram menos graves e o médico na hora de tratar não vai adiantar a onda de choque acho melhor eu operar ele. Então de repente concentrou um monte de pacientes graves no grupo cirurgia e pacientes menos graves no grupo onda de choque. E daí bom os pacientes mais graves vão pior que os menos graves. Então se não tiver sorteio randomização bem feita como é que a gente vai saber se aquele tratamento está funcionando? O acaso também tem um papel. E também pode ser que não seja nenhuma dessas causas e alguma outra que esteja dentro dos pacientes que a gente não esteja nem conseguindo ver. Mas que a randomização nos ajuda a distribuir igualmente entre o grupo intervenção e não. Cinco minutos? Tá. Bom isso é suficiente? O fato de ser um ensaio clínico é suficiente? Não. Não é suficiente. A gente precisa da leitura crítica. A leitura crítica talvez seja a parte que mais que continua precisando ser mais desenvolvida. Ou seja o ensaio clínico é publicado numa ótima revista é usado por autores é citado em livros e tal mas quem é que viu se aquele artigo foi bem feito? Isso cabe ao leitor. Então tem publicações médicas que nos ajudam a já interpretar essa literatura mas a leitura crítica é a base da boa utilização da medicina baseada em evidências. Então como é que a gente aplica a medicina baseada em evidências que é essa questão de agora? A gente precisa primeiro converter uma pergunta clínica então assim a gente tem uma dúvida será que a prótese de quadril de cerâmica é melhor que a prótese de quadril de metal? Então eu preciso e eu quero saber se ela é melhor em termos de auto-hospitalar e resolução de dor. daí eu vou ter que vou fazer uma pergunta específica vou para a literatura literatura quer dizer busca através de sistemas eletrônicos de computador a gente tem acesso aos artigos que foram publicados a gente consegue acessar isso qualquer profissional tem acesso a esses artigos alguns artigos são pagos mas a maioria hoje em dia não é pago aí a gente daí vai ter que analisar criticamente aquele artigo para ver se ele foi bem feito se ele tem validade se ele tem se ele foi conduzido de uma maneira a evitar erros a evitar vieses que possam ter feito o resultado ser tendencioso para um lado ou para outro e daí ver a aplicabilidade dele no nosso meio e daí sim aplicar essas evidências indo para a parte mais final do que eu vou falar eu quero dizer que essas evidências e essa forma crítica de analisar a literatura médica a gente tem hoje em dia acesso a isso os médicos em geral os que saem da faculdade nos últimos anos já saem com esse pensamento ou deveriam sair com esse pensamento e sabendo acessar sites como esses aqui são sites de instituições inglesas canadenses que trabalham exclusivamente com medicina baseada em evidência eles são solicitados a fazerem recomendações para o sistema de saúde inglês por exemplo então eles ganham lá uma verba de 300 mil libras para desenvolver um parecer sobre o estente coronariano X para dizer se ele é melhor ou não eles vão revirar a literatura do mundo inteiro ver tudo que foi feito no mundo e vão dizer se ele é melhor ou não e vão descrever exatamente como eles chegaram naquela conclusão de modo que se eu fizer a mesma revisão eu vou chegar na mesma conclusão do que eles a gente tem sites dizendo quais estudos que estão em andamento então assim se eu não tenho dúvidas sobre uma droga mas eu sei que tem uma determinada pesquisa que está registrada e que vai ter conclusão no final do ano que vem então talvez não seja a hora de usar ainda não sei se ela é boa ou se ela é ruim para o paciente talvez eu tenha que esperar um pouco para ver se ela funciona e ano que vem eu vou ter esse resultado e tem sites médicos hoje em dia como o UpToDate que eu acho que é fundamental a gente saber que existe que são sites cujas as condutas são especialmente baseadas em evidência e ele cita ao término de cada recomendação que ele faz tu clica em cima e vai direto para o artigo que deu origem àquela evidência então não é ele diz não não é assim um pesquisador um professor experiente que está me dizendo que aquele remédio funciona é um pesquisador experiente mas que diz que funciona porque em tal estudo foi o resultado daquela medicação foi melhor ou foi pior do que a outra por isso que ele usa aquilo e eu gostaria de ainda deu já não, tem um pouquinho então assim como é importante a gente saber assim que a medicina baseada em evidência ela não é uma medicina teórica ela não é uma medicina acadêmica que só pode ser usada na universidade na faculdade na pós-graduação ela deve ser a medicina do dia a dia a gente precisa que ela seja a medicina do dia a dia ela não é um livro de receitas então ela não vai os médicos não precisam ficar preocupados nós não precisamos ficar preocupados que vai ser só pegar o paciente vai chegar a gente vai abrir o livro e dizer o que tem que ser feito a gente vai precisar continuando diagnosticar certo a gente vai precisar continuar a saber se aquele estudo é aplicável naquele paciente como que ele vai ser melhor aplicado e ela não é só baseada em ensaios clínicos às vezes não tem ensaio clínico feito ainda e principalmente ela não é uma forma dos gestores e seguradoras limitarem os gastos em saúde ela é um instrumento para gastarem melhor para saber no que que precisa ser gasto mas não de cortar gasto até porque como parte da câmara técnica da Unimed muitas vezes eu digo assim ah esse negócio é melhor paciência que é mais cara isso é é a rotina isso acontece muito mas também volta e meia e diz olha esse negócio não é seguro não dá para a gente adotar não tem prova de que isso funciona tá então minhas mensagens finais assim a medicina baseada em evidência utiliza evidências científicas para a tomada de decisões o objetivo dessas evidências é diminuir a subjetividade quantificar benefícios e quantificar riscos nem sempre o que parece bom é bom às vezes parece bom e é pior para o paciente a gente tem que saber isso antes de de propor aquilo para o paciente as evidências são explícitas e reprodutíveis elas elas podem ser mostradas e ser explicadas de onde é que elas foram tiradas existe uma metodologia para o uso de medicina baseada em evidência não é existe um método se estuda para saber como que a gente pode identificar a questão buscar evidência criticar e então tomar a decisão e finalmente ela é apenas um instrumento ela não vai ser usada isoladamente para a tomada de decisão a gente vai precisar usar juntar a medicina baseada em evidência com a disponibilidade com o custo com a urgência às vezes não deu tempo e a gente vai precisar usar alguma coisa que tenha uma evidência mais fraca e finalmente a preferência do paciente tem valores culturais tem gente que não vai querer fazer uma determinada tecnologia e vai optar por outra e a gente tem que se adaptar e tem que juntar essas coisas tudo numa conclusão então o doutor Edward Deming tem essa frase que eu acho muito pertinente que é em Deus nós podemos acreditar mas todos os outros precisam mostrar os dados precisam mostrar as evidências isso eu acho que é a mensagem final do que eu gostaria de transmitir para vocês muito obrigado obrigada obrigado doutor Fernando pela exposição em esclarecedora então eu passo a palavra dez minutos ao doutor Marco a tradição jurídica melhor da medicina baseada em evidências no nosso entendimento é a medicina que se desenvolve amparada no precedente bem sucedido cientificamente reconhecido e nós temos como no mundo nada é novo nós temos um conhecimento jurídico que de certa forma absorve isso e que é próprio de toda a disciplina dos direitos sancionatórios do direito penal do direito da responsabilidade principalmente quando se avalia os comportamentos chamados culposos aqueles que são sancionados por imperícia imprudência ou negligência é saber se a conduta está em acordo ou desacordo com aquilo que normalmente acontece aquilo que já o romano dizia o id cod plerunque acidit aquilo que normalmente ocorre nós sancionamos as condutas culposas e na dúvida nós o critério judicial é justamente esse ver se aquilo normalmente ocorre ou não ocorre a medicina baseada em evidências em última análise ela é um capítulo deste tipo de princípio que já é um princípio jurídico e muito antigo e ela se opõe ao que? a medicina baseada no argumento de autoridade aquele argumento que é ostentado por profissional que realize a afirmação sobre a saúde de uma pessoa talvez por portar um diploma que lhe autoriza a realizar isso mas faz sem embasar esta afirmativa em estudos científicos a medicina baseada em autoridade contra a qual se opõe hoje a medicina baseada em evidência seria o equivalente na nossa jurisprudência ao julgamento emotivo aquele que é dado sem atenção ao ordenamento jurídico e ambos a medicina baseada em autoridade como o julgamento emotivo levam conduzem dentro da sua área ao mesmo resultado e o resultado é o caos no caso da saúde suplementar nós estamos discutindo aqui debatendo do ponto de vista da saúde suplementar ele é o princípio básico se permitem a redundância da saudável saúde suplementar e por que a resposta não está na nossa concepção a resposta está na própria constituição federal que estabelece hoje o disciplinamento básico aqui vamos dizer assim nós temos que ter a ideia da constituição não como o ordenamento superior mas a ideia basicamente a ideia que vem do direito alemão a ideia da constituição como ordenamento básico um ordenamento que dá o suporte a toda a legislação e a todo o normativo que vem acima dela porque as normas básicas estão na constituição constituição que criou o nosso sistema único de saúde que é público que está no artigo 196 com o direito de todos e dever do estado constituição que criou o sistema complementar aliás é sempre importante enquanto dessa natureza para nós definirmos alguns conceitos a diferença entre sistema único sistema complementar e sistema suplementar que se nota que muitas vezes há uma certa confusão entre o sistema complementar e o sistema suplementar o sistema complementar complementa o sistema único ele se rege basicamente pelos contratos administrativos através da disciplina da lei das licitações que gera as obrigações do particular para a complementação do sistema único via de regra via de regra o sistema complementar ele se estabelece mediante uma participação é possível a participação do beneficiário e via de regra ele também beneficia acima de tudo aquelas populações especialmente assistidas pelo estado o exemplo típico são os servidores públicos esse é o sistema complementar por isso que muitas vezes nas nossas entidades de autogestão tem um tratamento especial embora alocado na lei da saúde suplementar mas específico porque não são propriamente saúde suplementar são saúde complementar e isso está na constituição que permite que as instituições privadas dele participem mediante contrato de direito público ou convênio estabelecendo qual é a fonte específica do sistema complementar e nós temos finalmente o sistema suplementar que é livre a iniciativa privada aqui nós temos o dispositivo básico que é o artigo 199 da constituição assistência à saúde é livre a iniciativa privada e o que que significa ser livre a iniciativa privada nós também temos um vezo de entender que a iniciativa privada é tão somente o direito da empresa não a iniciativa privada é o direito do particular e nós aqui nos valemos talvez do maior estudioso brasileiro sobre ordem econômica constitucional que é o jurista e ex-ministro Eros Grau é aquela faculdade que todos nós temos num estado democrático de criar e explorar uma atividade econômica naturalmente com fins econômicos não se explora uma atividade econômica com fins outros que não são econômicos e eles podem ser profissionais lucrativos ou estratégicos conforme a área de cada um isto é que significa a liberdade a iniciativa privada a possibilidade de um empreendimento econômico o sistema suplementar de saúde que é aquele que está fora do sistema único a nossa constituição generosamente concebeu um sistema que abrange a todos dentro do sistema único ele é baseado na iniciativa privada e eles custeiam esses três sistemas de forma distinta o sistema único é custeado pelos impostos e contribuições pagos de forma econômica por toda a sociedade é um sistema socializado o sistema complementar pela mesma fonte de receita e por contribuição dos beneficiários que são os servidores o sistema suplementar é acessível por livre escolha pelos particulares no regime de mutualidade e aqui vem um aspecto fundamental para nós entendermos o que que a mola mestra do sistema suplementar o que que é a mutualidade é aquele negócio tem natureza securitária que pressupõe esforços conjugados de uma coletividade que através de algum sacrifício individual reserva das suas despesas correntes alguma parcela destinada à formação do monte coletivo de onde são retiradas as indenizações a serem pagas aos contribuintes que hajam sido vítimas de infortúnio no direito brasileiro há uma plena equiparação desde a lei 10.185 de 2001 entre os negócios securitários e os planos de saúde a mutualidade e aqui nos valemos de um notável ensinamento de uma notável obra pouco conhecida desse grande jurista recentemente falecido que foi o vídeo Batista da Silva que é o livro Segure as Sociedades Cooperativas a mutualidade ela tem uma regra que é uma regra que não é jurídica ela é uma regra da natureza é uma regra econômica qualquer vantagem ou benefício eu leio o vídeo de natureza previdenciária que as entidades de previdência privada possam conceder haverão de ser contabilizadas a débito do fundo de comum a todos os associados pertencentes as retribuições que a mútua desenvolve sob forma de benefícios devem guardar rigorosa proporcionalidade com a respectiva poupança do associado dentro da força das reservas financeiras ou seja eu tiro do todo para dar a um e isso que eu dou a um eu reparto entre o todo isso não é uma regra jurídica é uma regra que faz parte da natureza da mutualidade que é própria do sistema suplementar de saúde como concebido na nossa lei de planos de saúde o custeio do SUS pode diluir se seguir a ordem de repartição de despesas públicas do sistema tributário nacional a saúde suplementar reitere-se é necessariamente custeada pelos beneficiários em regime de mutualidade e o custeio de mutualidade é dado pela ciência atuarial ciência que é em última análise a previsibilidade visibilidade do imprevisível como prever o imprevisível e segue quatro regras universais projetam provável custo estima esse custo rateia esse custo entre os beneficiários e projetam resultados se da empresa que vai ser capitalizada ou pago se por exemplo da cooperativa distribuído pelo trabalho do cooperativado as diferenças entre esses sistemas de provimento à saúde são marcantes na lei 9656 a lei dos planos de saúde e nós vamos exemplificar e levando em conta com um link com a palestra principal a medicina baseada em evidência com tratamento experimental a lei de planos de saúde exclui expressamente o tratamento clínico ou cirúrgico experimental ela é expressa nesse sentido é uma é uma regra expressa o tratamento excluído logo não é orçado porque eu não não vou estabelecer um cálculo atuarial em cima de algo que eu não tenho obrigatoriedade de fornecer não sendo orçado em momento algum ele é incluído no prêmio que é a reserva que faz o beneficiário para o bolo da mutualidade e nem poderia vamos ver porque muitas vezes o tratamento experimental sequer existe ao tempo em que foi projetado o cálculo atuarial que é obrigatório pela pelas agentes controladores na disciplina dos planos de saúde vigente no direito brasileiro se isso ocorre no sistema único a observação que cabe é saber aí de acordo com as regras da medicina baseada em evidência se tem controvação de eficácia de mínima eficácia ou nenhuma lesividade eu já estou encerrando caminho encerramento caso contrário os ditames constitucionais indicam a sua concessão é saber se realmente é viável se é viável infelizmente ou felizmente para aquele que precisa do tratamento o sistema indica a sua concessão se isso ocorre no sistema suplementar então a imposição implica na oneração de todos um custo imprevisto que não foi objeto de previsão por mínima que fosse daqueles que aderiram ao plano esta é a diferença fundamental do tratamento experimental no sistema único no sistema único é o mínimo de eficácia no sistema suplementar eu estou atribuindo um custo a quem não previa esse custo no momento que aderiu o plano e aí eu estou transformando a saúde suplementar em sistema único e sistema único se me permite perverso pois custeado por todos de forma direta não pela forma indireta dos tributos tal resultado estamos aqui terminando no plano jurídico é manifestamente contra a lei e a sua concessão o afastamento muitas vezes por fração do tribunal que não tem poderes para declarar a inconstitucionalidade de uma lei de expressa letra legal isto é importante que se diga eu só afasto a aplicação de uma lei no país pelo poder judiciário se esta lei está em desacordo com o ordenamento constitucional e eu só proclamo o desacordo com o ordenamento constitucional num julgamento específico se um órgão especial do tribunal um órgão colegiado reforçado manda eu afastar esse arregramento se ele não manda eu estou desobedecendo um preceito legal sem ter autorização para tanto porque o juiz pode muito mas não pode tudo dentro do ordenamento constitucional no plano econômico eu estou beneficiando e duvidosamente uns poucos acresce os preços para muitos afasta um razoável contingente da medicina suplementar isto é muito importante porque por não conseguir acompanhar os custos sempre crescentes dos prêmios que começam a suportar no futuro a previsibilidade imposta posteriormente ao cálculo atuarial que detalhou aquele plano então este é um grande problema e no plano técnico onde muitas vezes o tratamento experimental é o contrário da evidência e nós não precisaríamos um prazo maior temos até casos sobre esses de acompanhamento profissional não pode se deixar de dizer que ele se presta notavelmente a fraude por isso e aqui estou realmente concluído foi extremamente consciencioso o conselho nacional de justiça quando estabeleceu em relação aos tratamentos experimentais na saúde pública que deve se evitar o processamento pelos juizados dos processos nos quais se requer medicamentos não registrados pela Anvisa off label e experimentais que as ações que versem sobre ainda sempre na saúde pública que versem sobre medicamentos e tratamentos experimentais devem observar as normas emitidas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pela Anvisa não se podendo impor aos entes federados provimento e custeio de medicamento e tratamentos experimentais e por último na saúde suplementar que é lícita a exclusão da cobertura de produto tecnologia e medicamento importado não nacionalizado bem como é lícita a exclusão de cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental e assim fazendo nós entendemos e estou encerrando que o Conselho Nacional de Justiça simplesmente não emitiu uma opinião mas aplicou exatamente o ordenamento jurídico constitucional e infra constitucional brasileiro colega Suzete peço desculpas pelo prolongamento do tempo muito obrigado a todos obrigada doutor Marco Túlio de Rose também que fez esse link em relação à importância da influência da medicina baseada em evidências no direito na saúde suplementar e também em relação ao SUS então eu passo a palavra ao doutor José Lencar dez minutos eu gostaria de agradecer o convite especialmente para o doutor Martin Schuze com quem há muito tempo a gente trata de assuntos relativos à área da saúde a doutora a doutora Suzete a doutora a doutora Wolf e a doutora de Rose o meu papel eu sou médico mas o meu papel aqui vai ser de advogado advogado do diabo mostrar ou tentar mostrar para vocês alguns tópicos de como é difícil aplicar a medicina baseada em evidência embora seja uma coisa muito boa que hierarquiza procedimentos atitudes mas não é muito fácil só para vocês terem uma ideia a gente dispõe mais ou menos de 15 milhões de artigos médicos publicados mais ou menos 5 mil periódicos médicos e se estima que cerca de 10 a 15% que é publicado hoje terá valor científico duradouro e estima-se que metade da base atual de conhecimentos médicos estará desatualizada errada ou será irrelevante dentro de 10 anos o médico normalmente ele se baseia em compêndios que rapidamente ficam desatualizados o número de publicações como mostrei ali é grande demais e elas frequentemente são irrelevantes para a necessidade imediata do médico e os especialistas podem se enganar então a gente tem alguns dilemas na prática médica do dia a dia quando a gente deve mudar o nosso processo que usa rotineiramente quais são os novos avanços que devem ser aceitos e quais que devem ser rejeitados se a gente conseguir responder essas perguntas é um avanço e a medicina baseada em evidências serve exatamente para isso quando a gente utiliza algum instrumento baseado na medicina em evidências ele tem um nível de hierarquia como o doutor falou muito bem os estudos clínicos randomizados são o padrão ouro da medicina baseada em evidências e eu vou discordar um pouquinho do doutor De Rose a opinião de autoridades baseada em experiência clínica e em estudo descritivo ou relato de comitês e especialidades é valorizada também e tem na estratificação da hierarquia um valor acontece que mesmo seguindo o padrão ouro da medicina baseada em evidências ocorrem problemas então eu estou mostrando para vocês aqui uma publicação científica publicada por John Barron que ele conseguiu fabricar um estudo clínico randomizado e conseguiu publicar em 150 publicações científicas esse trabalho dele e era um trabalho falso volta e meia a gente escuta pesquisadores sendo processados porque fabricaram alguma evidência ou para ter notoriedade ou para ter ganho secundário financeiro enfim mas isso acontece e a gente tem que estar atento outra coisa que a gente lida no dia a dia é um fenômeno chamado cisne negro e isso para mostrar a dificuldade que é aplicar a medicina no dia a dia o que são os cisnes negros até alguns meados do século 17 18 só se pensava que existissem cisnes brancos e alguém descobriu um cisne negro na Austrália que pôs por terra toda a teoria que só existia cisne branco qual é a importância do cisne negro são eventos que são que tem um impacto assombroso que são impossíveis de prever e que são fáceis de explicar retrospectivamente e isso é muito frequente em medicina o exemplo clássico que a gente tem fora da medicina é o 11 de setembro lá das Torres Gêmeas na medicina talidomida é um exemplo clássico uma medicação que as gestantes usavam como sedativo como anti-inflamatório e que ao longo do tempo se viu que produzia uma malformação congênita chamada focomelia aqueles bracinhos curtinhos e tal há pouco tempo atrás foi retirado do mercado um anti-inflamatório chamado Vioxx porque se viu que aumentou em muito a incidência de infarto agudo miocárdio em usuários de Vioxx outro exemplo há algum tempo atrás se lançou uma medicação os bisfosfonados que tinham o objetivo de tratar osteoporose se viu que ao longo do tempo eles provocavam fratura do fêmur também se retirou do mercado e aí vai a gente pode citar vários exemplos nessa área e em função de levarem muito em conta a opinião dos especialistas das autoridades o Sackett que foi um dos idealizadores da medicina baseada em evidências meio que se revoltou com essa situação e e ele estava muito inconformado porque chamou o problema de o pecado dos especialistas que é o exagero do poder atribuído às opiniões em função de prestígio ficando a sustentação científica em segundo plano e ainda se valoriza a opinião dos especialistas e é importante outra coisa que a gente tem que levar em conta quando vai fazer a medicina prática do dia a dia é uma coisa chamada disease monitoring que é o tráfico de doenças ou fábrica de doenças ou geração de doenças é um conjunto de ações de mercados envolvidas para propagar o diagnóstico de determinadas doenças as ações podem ser voltadas para o profissional de saúde através de programas de educação médica continuada através de doação de livros através de encontros de jornadas muitas vezes patrocinadas por fabricantes ou ações voltadas para o público em geral o que se faz se pega uma celebridade e essa celebridade começa a fazer propaganda de um determinado medicamento ou se elege um dia como o dia da doença tal e começa a se dizer que tal doença causa tais e tais sintomas enfim isso é muito comum na nossa prática diária que a gente vê todos os dias o que acontece a tristeza que todo mundo tem eventualmente vira depressão e depressão tem tratamento e tem medicação para tratar não sei se vocês lembram há uns 15 20 anos atrás saiu publicação de páginas e páginas do Prozac na Veja como sendo a panaceia para todos os males psíquicos enfim existe uma coisa que a indústria farmacêutica usa que é o looping effect que é o efeito laçada eles vão lançando sintomas sinais e a pessoa acaba hipervalorizando alguns sintomas que tem acaba procurando médico e muitas vezes tratada de maneira equivocada outra coisa importante a medicina baseada em evidências não é só para tratamento é para diagnóstico também então pode existir um exagero na solicitação de exames complementares e esse exagero pode ser por pressão ou por conflitos primeiro filosofia de divulgação por parte da mídia de que quanto mais testes quanto mais exames melhor segundo o exercício da medicina defensiva há mais processos por deixar de solicitar exames do que por pedi-los existem médicos eu sou oftalmologista e na área oftalmológica é muito comum que compram equipamentos caros e eles têm que ter o retorno do investimento então eles geram os seus próprios exames muitas vezes desnecessários ou os exames solicitados pelos próprios pacientes é comum na nossa prática chegar um paciente eu quero que o senhor no consultório eu quero esse, 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 esse esse exame que o senhor me peça daí a gente me diz mas por que que está ela não sabe mas ela quer fazer 20 exames para ver se está bem ou isso a gente sabe que na nossa prática de área da medicina existe uma coisa chamada efeito placebo só para ilustrar na década de 40 de 50 fizeram um estudo envolvendo pacientes com dor no pós-operatório então pessoas que fizeram cirurgia e que tinham dor no pós-operatório fizeram um trabalho injetando soro fisiológico na região subcutânea para ver qual seria a resposta a esse tratamento mais ou menos 32% das pessoas tratadas com soro fisiológico deixaram de ter dor então é o famoso efleto placebo vou dar um exemplo prático chega no meu consultório uma pessoa com dor de cabeça enxaqueca que não resolve etc e tal já fez todos os exames que tinha que fazer ressonância tomografia enfim e eu receito uma vitamina D mais alguma vitamininha ela volta em 10 dias curada feliz da vida com o resultado do tratamento que sabidamente não tinha efeito nenhum é o efeito placebo existe um outro efeito chamado efeito rotorn esse efeito rotorn é o seguinte numa empresa americana chamada Western Electric Company eles fizeram um estudo para ver se havia diferença na produtividade em pessoas submetidas a regime de iluminação diferente então o que eles fizeram eles pegaram um grupo mantiveram a iluminação do ambiente igual e outro grupo eles variavam a iluminação ambiente o que aconteceu aumentou a produtividade geral o efeito rotorn é o seguinte existem vários trabalhos que mostram que a pessoa se sentindo assistida que tem alguém que converse com ela que dê atenção ela melhora os trabalhadores produziram mais porque eles se sentiram assistidos se sentiram prestigiados vamos dizer assim ou com alguém prestando atenção neles então isso tudo a gente tem que levar em consideração não tira de maneira nenhuma o objetivo da medicina baseada em evidências mas que na prática diária na aplicação diária são coisas que frequentemente acontecem e nem sempre a gente tem a resposta esperada que o estúdio científico mostrou muito obrigado